A Polícia Civil em Rolim de Moura, interior de Rondônia, prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas. As prisões ocorreram durante cumprimento de mandados de busca e apreensão realizadas em uma residência em um bar, localizados na rua Tancredo Neves, no bairro Cidade Alta. Mediante a situação, foi possível obter a concessão junto ao Poder Judiciário o deferimento dos mandados de busca e apreensão. Na residência do casal, identificado como Fernanda da Cruz Costa, vulgo Nanda, de 34 anos, e Vanessa da Silva Nascimento, de 29 anos, ambas já conhecidas no meio policial, foram encontrados e apreendidos alguns involucros de substância entorpecente. A quantia de quase 7 mil reais em espécie e um cheque no valor de mil reais, um simulacro de arma de fogo, várias peças de joias, semi-joias, relógios, aparelhos celulares, entre outros. Durante todo o período do cumprimento das buscas, na residência, cerca de 10 pessoas, usuários de drogas, compareceram no imóvel com o objetivo de comprar entorpecentes. Já no bar, os policiais encontraram durante as buscas vários involucros de drogas, craque, mais de 4 mil reais em dinheiro, cheque e moedas, aparelhos celulares, uma carteira contendo vários documentos e cartões bancários em nome de diferentes pessoas, correntes e brincos e uma munição calibre .32. O proprietário do estabelecimento, Adriano da Cruz Costa, de 43 anos, e uma funcionária, Elisângela Salustiano Lacerda, de 36 anos, também foram presos. Ao todo foram presas 4 pessoas, mais de 12 mil reais, somando a quantia em dinheiro, cheques, moedas, joias, semi-joias, aparelhos celulares e balança de precisão. Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante delito pela autoridade policial e foram indiciados por crime de tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça.